Fapar ou não fapar? Eis a questão. Eu sou o Marcos Lázaro e esse é o Nerdista! A galera que acompanha o Nerdista já tá cansada de me ver falando das minhas musas do cinema, Lia Cedu que o diga. E por conta disso eu resolvi listar pra vocês 5 grandes e lindas atrizes que eu gostaria de ver interpretando heroínas nas telonas. A primeira dessa lista é a Natalie Dorman. Eu olho pra essa mulher e consigo visualizar muito fácil ela distribuindo pancada em geral. Ela fez uma pequena participação ali no primeiro filme do Capitão América, mas nada que possa atrapalhar ela dar vida a alguma outra super heroína. A galera que acompanha Game of Thrones deve concordar comigo, não é verdade? É, ué. Olha pra ela, gente. Parece que foi desenhada. Nada mais justo que ver essa mulher brilhando num grande filme de herói. Herói não. Heroína. E claro, não podia faltar o Charlize Teron nessa lista. Por mais que ela esteja ali com seus 40 anos, ainda seria interessantíssimo vê-la como uma grande heroína. Ela tem talento, ela tem beleza o bastante pra poder fazer isso. E já vimos ela em grandes filmes e recentemente a gente viu ela como imperatriz furiosa em Mad Max Estrada da Fúria, onde ela mostrou que também pode ser muito badass. Então deem logo uma heroína pra essa mulher interpretar, por favor. E o que dizer da Lupita Nyong'o? Ela foi revelada ali no filme 12 Anos de Escravidão, levando até um Oscar, cara, pra casa como atriz coadjuvante. E por conta disso ela começou a entrar em vários projetos legais. Por exemplo, o Star Wars do Despertar da Força. Ou seja, ela já tá com o pé ali dentro da Disney. E eu confesso que não conheço ali muitas heroínas negras. Mas eu acredito que deve ter alguma muito foda que essa atriz possa interpretar. Então Marvel, por favor, pensa nisso. E a Hit Gil? Cara, melhor coisas dos dois filmes do Kick-Ass. Pois é, então justamente por esse potencial que ela já demonstrou pra gente, não só nesse, como em vários outros filmes, a Chloe Grace Moretti seria uma escolha acertada pra uma grande heroína, como por exemplo a Capitã Marvel, que a gente tanto fala aqui no Nerdista. O filme dela ali tá cotado pra 2018, e a Chloe até lá teria provavelmente ali 21 anos, idade perfeita pra uma atriz entrar no final da fase 3 da Marvel, e quem sabe ali entrar na possível fase 4. Ela pode não ter aquele corpão que a personagem exige, entre aspas, né? Mas eu acho que ela tem grandes possibilidades de desempenhar muito bem o papel e capacidade, a gente já sabe que ela tem. Agora eu vou de Drew Barrymore. Cara, essa aqui tá na lista porque eu gosto muito dela e sempre imaginei ela como heroína, sem saber explicar muito bem o porquê. Ela também tá ali na casa dos seus 40 anos, mas continua linda e tem muito talento. Além de ter uma veia cômica que encaixa muito bem com os padrões de filmes da Marvel. Seria uma boa maneira dela esconder ali aquela má lembrança dela de ter participado do Batman eternamente, né? Porque, né? Eu sei que eu disse que essa lista teria apenas 5 atrizes, mas tem uma que eu preciso mencionar, e é a Gina Carano. Eu olho pra aquela mulher e vejo a atriz perfeitamente como mulher Hulk. E eu deixo essa aí pra vocês terminarem o vídeo imaginando um pouquinho, e quem sabe, né? Por enquanto sonhar ainda não é pago aqui no Brasil. E vocês, concordam com essa lista? Acham que alguma das atrizes não deveria estar aqui? E que outra atriz vocês acham que poderiam interpretar alguma heroína nos cinemas? Diga aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, clica no gostei aqui embaixo, e também não deixe de se inscrever no nosso canal pra acompanhar todos os vídeos. E, né, pra quem fica falando que eu sou o Marvete, ok, eu tô com a camiseta de DC, cara. Não é minha, mas eu tô com a camiseta de DC. Então, falou galera. Tchau. 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 Tchau, tchau.